5710. Após uma semana de greve dos caminhoneiros, Belo Horizonte se transforma em uma cidade fantasma. Ruas vazias, coleta de luxo suspensa, escolas municipais e estaduais paradas e ônibus lotados. Algumas escolas particulares também paradas. Um verdadeiro caos. A Etel Correia percorreu vários pontos da capital e é ela quem mostra pra gente como é que tá a Minas Gerais, como é que tá a BH, na tela. Na estação do Move, na região do Barreiro, o movimento foi tranquilo nesta manhã. Com menos passageiros para transportar, os ônibus circularam com folga no horário de pico. Pra mim tá normal. Até agora tá normal. Depois de nove que não vai tá. Eles falaram que o horário de pico vai tá normal. Vamos ver, né, na volta. Na estação Diamante, que integra várias linhas com o metrô, apesar do movimento grande de pessoas, também não houve superlotação. Em todas as estações, o horário praticado foi normal entre as quatro e as nove da manhã. Hoje tá tranquilo. Foi tranquilo chegar, né, não sabendo. Vai ser fácil pra voltar, né. Não, tá normal. Os ônibus tá indo normal. Esse horário tá normal. Ninguém criticando nem nada. Tá tudo tranquilo. Quem esperou o coletivo fora das estações e após o horário de maior movimento, reclamou da demora. Tá esperando há muito tempo? Tem muito tempo. Tem mais de uma hora. Prefeitura e Estado decretaram ponto facultativo pela segunda vez desde o início da greve dos caminhoneiros. Hoje o dia é sem escola, quase sem ônibus e sem coleta de lixo, pelo menos nas regiões Sul, Oeste e Barreiro. E o que se vê pela cidade são várias lixeiras com muito resíduo acumulado. São sacos e mais sacos acumulados nas esquinas. Segundo moradores da região Oeste, a última coleta foi na quarta-feira da semana passada. Olha, moça, eu não coloquei esses dias que não teve coleta, não. Mas, é, a situação é assim mesmo. O serviço público parado deixou a cidade com jeito de domingo ao feriado. Sem congestionamento, nas principais ruas e avenidas da capital, poucos carros circularam e algumas bicicletas. O prefeito Alexandre Calil reuniu a equipe de governo para buscar saídas para a crise gerada pela falta de combustível, que afeta todo o país. Quase duas horas depois, anunciou que os serviços serão retomados de forma normal apenas na próxima semana. O restante dessa também será considerado ponto facultativo, mas garantiu que o atendimento médico de urgência e emergência não será prejudicado e que os postos também funcionarão, mas em escala reduzida. Decidimos, por um ponto facultativo essa semana, um ponto facultativo preventivo, porque graças a Deus a prefeitura tem toda a sua situação sob controle. E tranquilizar a população que dentro do possível é a parte de alimentação, de suplementos, de combustíveis, a limpeza urbana volta amanhã na sua totalidade também. Calil ainda afirmou que nessa terça-feira, quando está anunciada a greve do metrô, não vai faltar ônibus na capital. Hoje nós já recebemos do CETRA a notícia que amanhã os ônibus estarão 100% rodando na cidade, o que deve compensar a greve do metrô viagem. E mandou um recado para os professores que estão em greve. Um grupo deles continua acampado na entrada principal da prefeitura. Segunda-feira, que a prefeitura volta ao normal, se as professoras não voltarem às salas de aula, para que depois de 24 horas sentarem com o prefeito, a proposta de 20% de aumento, tá certo? Subir 4 níveis dos 9 que eles dividiram há 14 anos, de sentar em dezembro com uma nova negociação, vai ser retirada.